Eu vou ler pra vocês esse que é mais difícil Porque eu sou filho, eu paguei em euro Eles não tinham tronco pra euro Achei um absurdo Achei um absurdo Um país que recebe uma copa do mundo Olá pessoal Mais uma DR com Denis e Renan E o Natal tá chegando, dezembro 13º Então todo mundo tá aí Consumindo e gastando bastante E a gente vai dar 8 dicas pra você consumidor Fazer os seus direitos valerem a pena Então, roda a vinheta O código dos direitos do consumidor brasileiro É considerado um dos melhores do mundo Isso, mas nem todo mundo conhece as suas regras Mas antes de conhecer, não esqueça de curtir Esse vídeo aqui e se inscrever no canal Deixa seu like aí, hein E compartilha também Então o primeiro direito é que você não precisa Comprar mais itens do que necessita Isso quer dizer que se você chegar No mercado Ou em uma loja de varejo E quiser comprar um produto só Daquele que tá sendo oferecido Num conjunto Você tem o direito de comprar Só esse produto Isso quer dizer o que, Renan? Por exemplo, sabe quando a cerveja vem num varejo com várias latas Mas você quer comprar uma quantidade menor Você pode pagar o valor proporcional àquelas latas que você quer comprar Isso, isso A venda fracionada só vale se você manter o que? A integridade do produto Então o que o restante for, que você não for consumir Tem que estar íntegro pra consumo E as informações também tem que estar contidas na embalagem que você deixar Outra dica que a gente vai dar é quando você vai comprar alguma coisa e tem dois preços diferentes O que vale? Vale o preço menor Isso quer dizer que quando você vai constar o produto E ele consta que o valor está menor ali na maquininha do que o valor anunciado Qual o valor que você vai pagar? Você vai pagar o menor O estabelecimento jamais pode confundir o consumidor Quando você vai a algum supermercado, alguma loja de varejo e as prateleiras estão bagunçadas Vale o que tiver o menor preço O estabelecimento é responsável pelo troco Então o que não vale? Não vale as famosas balinhas Isso Se o valor total deu R$ 9,70 e você deu uma nota de R$ 10 É responsabilidade do estabelecimento te fornecer o troco E não fazer o que? Fazer a substituição do troco por um produto que você não queira Ou até mesmo com R$ 10,00 sempre arredondar para o maior O que é que eu não entendi? Deixa eu pegar aqui a bolinha só um pouquinho O que aconteceu comigo esses dias? Eu fui no Burger King e a batata custava R$ 6,50 Eu dei R$ 10,00 e eles não tinham um troco Eles acabaram me cobrando por R$ 5,00 Achei super bacana Quarto direito Você não pode ser obrigado a adquirir uma mercadoria levando outra que você realmente quer Isso mesmo Quer dizer que os combos, os famosos combos Por exemplo, das empresas de telefonia e internet Então toda empresa tem que fornecer para você esses serviços separados Por exemplo, internet, TV a cabo ou mesmo telefone Todos esses serviços às vezes vêm num combo A empresa pode oferecer para você um combo com valor promocional Que é o valor mais barato Que a maioria delas fazem Mas, por exemplo, se eu quero ligar lá e quero somente o telefone fixo Eles têm que me oferecer esse produto Ok? O quinto direito que é legal saber é que se você for viajar você não é obrigado a pagar pela internet da sua casa Isso mesmo, muita gente não conhece esse direito Qual é, Renan? Fala aí É o direito de sentar É o direito de quicar e de rebolar E também o direito de ficar caladinha Se você for viajar você pode interromper a cobrança Ou seja, eu vou viajar, vou fazer uma viagem de 30, 60 dias E não vou usar a internet Ninguém vai ficar em casa, eu posso ligar lá e suspender Isso pode ocorrer uma vez a suspensão durante um prazo de 12 meses, um ano, ou seja Se você comprou online e não gostou do produto, você pode devolver Então você tem até 7 dias para devolver E você tem que receber 100% do valor pago Fica esperto, porque o fornecedor não precisa saber qual é o motivo da devolução E também é 7 dias a partir da data que foi entregue o produto Isso mesmo, então Aquele vestidinho que você comprou na Aliexpress Que ficou zucinho, né? Que demorou 90 dias para chegar Ou que você achou que era P, mas é G Minha filha Pode devolver Próximo direito O estacionamento é sempre responsável pelo veículo Isso quer dizer que não existe aquelas plaquinhas assim Dizendo que, ai, o estacionamento não se responsabiliza pelos objetos deixados no carro Sempre é responsável pelos objetos deixados sim no carro E pelo carro enquanto você estiver no estabelecimento Isso vale mesmo até para estacionamento gratuito, hein? Natal, festas e as pessoas viajando para os seus familiares, pegando voos Em caso de overbooking, o bem-estar do cliente é a responsabilidade da companhia aérea O que é overbooking? É quando a empresa aérea vende mais passagens do que comporta o avião Se todo mundo for, né, no voo que foi vendido Vai faltar lugares e algumas pessoas não vão conseguir embarcar Isso chama overbooking Então todo passageiro tem direito ao quê? Ele pode pedir um voo da mesma empresa, né? E do horário que for solicitado para o mesmo destino Se você não for utilizar o bilhete, você tem o reembolso integral do valor Você também pode realizar essa viagem de um outro tipo de transporte Então você pode solicitar que a companhia aérea pague, por exemplo, o seu ônibus Para que você chegue num compromisso a tempo Porque isso vai ser difícil, né? Porque de ônibus, né? Foi demorado Daqui a São Paulo é seis horas Um voo é uma hora Em atraso de uma hora, acesso gratuito ao telefone e à internet Em atraso de duas horas, alimentação adequada Isso quer dizer que não vale ficar servindo lanchinho, né? Se você quiser encher o buço Fazer aquela refeição Torça para que atrase duas horas Em atraso acima de quatro horas, você tem direito... Deixa eu ler aqui só um pouquinho Em atraso acima de quatro horas, você tem direito a acomodação, translado e serviço de hospedagem, se necessário Olha, é, sendo super informativos para você aqui, ó Époa de compra, de consumo Que não deveria ser isso, né? A gente deveria tratar a época do Natal como uma época, sei lá, de renascer De pensar sobre as coisas que a gente fez durante o ano Mas eu sei que as pessoas consomem muito nessa época, né? Gente, beijo, obrigada, ó Sujeções aos vídeos aí, ó, deixa aqui embaixo, tá? Um beijão Beijo